A Maria Vitória, pensa nela agora, ah, ah, se tiver algumas pequenininhas, mas é tanto problema, que engordam aquilo que Deus está fazendo, ah, eu tenho que dizer, olha para essa criatura e fala assim, para de ser cabeça dura, acosta meu filho, acosta para a vida, porque se só fica naquilo que dói, naquilo que machuca e não celebra, aquilo que Deus te dá, aquilo que Ele faz, olha as leituras dessa semana inteira, eu sou, eu sou a vida inteira, mas sou Jesus Ramos, aquele que permanece em mim vai dar muito fruto, mas aquele que não dá fruto vai ser cortado, e aquele que ainda dá fruto vai ser potado, olha para essa pessoa que está aí mais uma vez, assim, criatura santa, de vez em quando você tem uns mimimi na vida, que ninguém aguenta, já viu gente assim, tem gente assim, ah, falou isso para mim, deixa eu te enxergar, ah, falou isso para mim, não vou mais lá, ah, eu estou macoado, o povo fulano, olha para essa pessoa, diga para ela, que é isso para mim, não vou mais lá, eu estou macoado, olha para ela, eu estou macoado, olha para ela, eu estou macoado,